A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na noite desta segunda-feira, 28 de março, ocorre às 18h, mais uma sessão ordinária no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal de Vereadores. Na pauta, o pedido de informações quanto à farmácia básica do município, se houve repasse do governo do Estado e quanto foi repassado. Também informações sobre o auxílio financeiro à empresa calçadista Kellogg Comercial, através da Lei nº 2.953, de 2014. Também estão na pauta os pedidos de providência para uma força-tarefa para patrulhamento das ruas do município e a reestruturação e limpeza das praças dos bairros Balneário, Coab e Arroio Teixeira. Os vereadores devem ainda votar no projeto de lei nº 16, de 2016, para a abertura de crédito especial no orçamento vigente para a aquisição de bens da Secretaria de Educação no município. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.